Música 28 hospitais universitários de todas as regiões do país vão receber quase 50 milhões de reais do Ministério da Saúde por meio do Programa Nacional de Reestruturação dos Hospitais Universitários Federais. Os recursos podem ser utilizados na compra de equipamentos, treinamento de pessoal e melhorias no atendimento pelo Sistema Único de Saúde, o SUS. As portarias com a liberação das verbas foram publicadas hoje no Diário Oficial da União e a liberação desse dinheiro está condicionada à comprovação pelos hospitais da necessidade para o pagamento imediato. De Brasília, João Pedro Neto.